É DJ Stully, Murilo MT, evoluidão DJ Stully, DJ Stully, DJ Stully Manda pra menina, tá ligado Putaria, pô É só o golpe que fala, né? É Mandela que fala, né? Putaria que fala, né? Putaria, pô E na hora da fuga, mulher Fica só, tem um gato a primeira E com a bunda vem na no ré Vai com a técnica, tá a primeira E com o bumbum vem na no ré Ela vai de quatro, ela vai de lado Ela vai na picarreia pulando Ela vai de quatro, ela vai de lado Ela vai na picarreia pulando Vai de quatro, vai de lado Vai na picarreia pulando Ca técnica tá a primeira E com o bumbum vem na no ré Ca técnica tá a primeira E com a bunda vem na no ré Ca técnica tá a primeira E com o bumbum vem na no ré Ca técnica tá a primeira E com o bumbum vem na no ré Esse é o Murilo de DJ Stully Esse moleque é brabo Não adianta, não tem como, mulher Caralho DJ Stully Manda pra ela DJ Stully Manda pra mim Tá ligado Putaria, porra É só o golpe que fala, né É Mandela que fala, né Putaria que fala, né Putaria que fala, né E na hora da fuga, mulher Ca EKinging tá a primeira E com o bumbum vem na no ré Catec vinga tá primeiro e com o bumbum vem na no ré Ela vai de 4, ela vai de lado, ela vai na pica repulando Catec vinga tá primeiro e com o bumbum vem na no ré Catec vinga tá primeiro e com o bumbum vem na no ré Catec vinga tá primeiro e com o bumbum vem na no ré Esse é o amor do DJ Stanley, esse moleque é brabo Não adianta e não tem como mulher Caralho DJ Stanley, manda pra ela DJ Stanley, manda pra menino Tá ligado Putaria porra